Olá pessoal, eu acabei de instalar o Linux Ubuntu nessa máquina aqui, deixa eu mostrar para vocês, e eu vou seguir o processo de instalar o Elixir 1.13 usando o ASDF. Então a primeira coisa, tem, olha, se eu colocar aqui ASDF Elixir, deve vir algum, aqui, esse texto aqui do Guilherme Yamakawa de Oliveira, a primeira coisa é instalar o ASDF, eu estou vendo aqui que ele não fala como instalar, aqui, o tutorial, que está em outro post aqui, mas tudo bem, eu vou colocar os links corretos aqui no post, get started, instalando as dependências. É, então a primeira coisa, sudo apt install curl git, deixa eu aumentar o tamanho da fonte para ficar mais legível, continuar sim, demora um pouquinho para instalar algumas coisas, certo, principalmente o Erlang, então quando eu estiver instalando o Erlang, eu vou ficar falando de outras coisas enquanto ele instala, mas é, o git e o curl, parece que está tudo ok, não é tão lento, então vai dar certo aqui, ok, instalou, é, aí ele está dizendo para fazer o download do ASDF, como eu estou aqui em Linux e eu uso aptitude, segunda coisa é fazer, como ele está pedindo um git clone aqui, eu vou ir para a minha pasta de downloads, e talvez eu possa querer apagar isso aqui, beleza, switch into urinal, ok, eu acho que está ok aqui, aqui, e instalando o ASDF, aí ele diz assim, adicione o seguinte para o seu bash RC, então eu vou o editor de texto aqui, eu acho que na última linha, né, copio e colo, salvar, sim, salvei, completions must be configured by adding a tutorial, ah, tem que fazer isso aqui também, então eu vou lá, adiciono essas duas linhas aqui, para saber se deu certo, eu tenho que abrir um outro terminal, aumento a fonte, ASDF, beleza, então o ASDF está instalado, agora vamos lá voltar ao tutorial, no tutorial, no tutorial, ele fala para adicionar o plugin do Erlang, e, ah, ele, primeiro ele instala o Erlang, depois instala o Alixir, lista todas as opções do Erlang, então vejam, o Erlang mais recente é esse aqui, 24.3, então, ASDF, install, Erlang, 24.3. ASDF, anota, curl manager, Erlang, ok, eu acho que o download, até que não demora tanto, mas enquanto isso, eu, como eu sei, deixa eu colocar essa janela aqui do lado, que eu vou ficar acompanhando, enquanto isso, eu vou falar um pouco sobre a linguagem Erlang, porque uma coisa interessante, é justamente que quando você instala o Alixir, para instalar o Alixir, você tem que instalar o Erlang, então, o que é a linguagem Erlang? É uma linguagem de programação, de uso geral, e um sistema para se fazer a execução, eles estão falando aqui na Wikipédia, que você percebe, epa, deixa eu voltar aqui, parece que deu problema aqui, build interpreters are required, ah, sim, é, eu acho que o, ele esqueceu isso aqui, por isso é bom seguir os passos, né, ok, vamos aqui no Pluralsight, que ele diz como instalar o Erlang com o ASDF, isso aqui a gente já fez, isso aqui, isso aqui, eu tenho quase certeza que tem um lugar, eu acho que é aqui mesmo, Ubuntu 16, ah, sim, como eu estou no Ubuntu 20.4, eu preciso instalar aqui, ó, sudo apt-get-y, coloca a senha, todos esses pacotes, eu acho que sem eles eu não vou conseguir, então, deixa eu colocar essa janela aqui do lado, que eu vou continuar a falar do Erlang enquanto ele está trabalhando ali, ok, então, ó, tem até uma entrada na Wikipédia, então, o Erlang foi uma linguagem criada numa empresa chamada Ericsson, que é uma empresa de telecomunicações, hoje é uma empresa de tecnologia, mas era principalmente conhecida como empresa de telecomunicações, em 1986, por quem? Por três pessoas, cadê o nome das pessoas aqui? é, geralmente, a melhor coisa é você pegar a Wikipédia em inglês, não, não, não era isso aqui, era o de baixo, Erlang, Erlang Programming Language, cadê os nomes dos criadores? Eu sempre gosto de falar dos criadores, porque, ó, dois deles e mais um, ah, que legal, ó, o Robert Verding está vivo e muito ativo na comunidade L.C. Erlang, ele trabalha na Erlang Solutions, empresa bem legal, o Joe Armstrong, infelizmente, faleceu uns dois, três anos atrás, e o Mike Williams, que eu não sei se ele está aposentado, ele não é tão ativo na comunidade, então, esses são os criadores de Erlang, onde eles criaram, porque eles criaram, está explicado num artigo que, eu acho que está aqui embaixo, deixa eu procurar, History of Erlang, esse artigo aqui, uma versão, não, não é esse aqui, a History of Erlang, opa, porque foi um artigo, só, enquanto isso, mostrar para vocês, ó, estamos em 96% da instalação do que precisa instalar para poder instalar o Erlang, então, a History of Erlang, esse aqui, de baixo, é o link oficial, do artigo, no caso, o artigo, desse, é um evento, não, não é P-O-P-L-R, H-O-P-L-R, HOPL, Proceedings, Anais, do terceiro, da terceira conferência, da ACM SIGPLAN, SIGPLAN é o grupo especial de interesse, linguagem de programação, sobre a história das linguagens de programação, então, foi em 2007, então, a linguagem foi criada em 86, virou open source em 98, então, já era uma linguagem bem estabelecida em 2007, nunca foi muito conhecida, mas, bem estabelecida em 2007, e eu acho que na época já existia o WhatsApp, então, o legal aqui desse link, apesar de que vocês, por exemplo, eu cliquei aqui nesse link PDF, e vai aparecer aqui para mim, o PDF, porque eu estou conectado como professor da UTF-PR, eu acho, eu acho que não é aberto, não tenho certeza, mas, está aqui o artigo, onde ele conta a história do Erlang, ou do Erlang, não falo Erlang mesmo, e tem um vídeo da apresentação dele, infelizmente, esse vídeo, se vocês forem olhar bem, ele aparece aqui, bem pequenininho, e quando chegam os slides, deixa eu dar um play aqui, fica meio ruim, não fica legal, então, eu fiz uma versão desse vídeo, está aqui no meu canal, History of Erlang, esse é o artigo, esse primeiro link aqui, já manda direto para o artigo, sem você precisar ter nada com a ACM, então, eles se criaram em 86, 98, open source, e, foram essas três pessoas, para quê? para sistemas de telecomunicações, lá da Ericsson, e hoje em dia, esse tipo de funcionalidade, que tem no Erlang, é útil para diferentes tipos de sistema, essa linguagem, uma coisa importante do Erlang, é que ela tem uma máquina virtual, então, é por isso que, para a gente instalar o LX, a gente precisa instalar o Erlang, porque o LX usa a máquina virtual do Erlang, o LX compila para a bytecode do Erlang, então, é muito útil que, não é muito útil, é essencial que, você tenha o Erlang instalado, para poder, instalar o LX. olha, aqui, tem alguns exemplos de código, tem gente que acha feio, o código do Erlang, é claro, esse aqui é um código, que está muito comentado, então, talvez não fique tão legal, deixa eu pegar esse mesmo código aqui, colocar num list, sem comentários, opa, eu não estou, logado aqui, vou me logar no GitHub, ele precisa, de um código, que ele me mandou, eu vou olhar aqui, no meu celular, ele mandou, sim, mas ele mandou por e-mail, não vou abrir o e-mail ali, achei aqui, pronto, verificou, agora, eu vou criar um gist, então, esse gist aqui, vou chamar ele de exemplos, de Erlang, na Wikipédia, por quê? porque eu vou colocar os outros, então, esse aqui é o fact, quer dizer, eu tenho que pegar o nome do módulo, o nome do arquivo tem que ser o nome do módulo, o nome do módulo é fact, está certo, fact.erl, agora eu vou pegar o código aqui, e vou tirar os comentários, porque eu quero deixar somente os comentários, que eu acho que fica mais bonito, pronto, então, aqui eu estou dizendo que eu criei um módulo chamado fact, nome de módulo, ah, olha que legal, enquanto isso, aconteceu aqui, consegui, eu consegui fazer isso aqui, instalei as dependências necessárias para instalar o Erlang, agora sim, eu vou começar a instalar o Erlang 24.3, extraindo o código fonte, ok, vou deixar a janela aqui do lado, e ficar observando, então, aqui eu estou dizendo, eu criei um módulo, então, traço, módulo, esses parênteses aqui são opcionais, mas eu sempre deixo, ponto, isso é uma coisa que algumas pessoas não gostam, toda linha em Erlang, tem que terminar ou com ponto, ou com ponto e vírgula, então, eu criei um módulo fact, F-A-C-T, começa com letra minúscula, e uma função, ah, sim, aqui eu crio a função fact, essa função fact recebe um argumento, por isso que aparece esse barra 1, e por isso que eu exporto essa função, então, aqui eu estou dizendo, criei um módulo fact, fact com a função fact, de aridade 1, que essa função faz, ela calcula o fatorial, vamos ver isso aqui na prática, vamos abrir um outro terminal aqui, desanexar o terminal, enquanto isso, olha, enquanto vocês veem, ele está instalando aqui, ok, eu não vou precisar, eu acho, de tudo isso, então, ok, não preciso, vou fazer um cat, fact, .arrl, .arrl, agora, eu vou abrir, com o Visual Studio Code, esse arquivo que eu acabei de editar, obviamente, como o Erlang não está instalado, não vou conseguir fazer muita coisa com ele, mas, choose the look you want, eu quero light, não quero, ok, instalar e reiniciar, ok, português, pronto, ele está reiniciando, pronto, modo light, só que aí vocês veem, não está colorido aqui, no GitHub está colorido, mas aqui não está, então, ele está dizendo que eu posso pesquisar o Marketplace, para a extensão para Erlang, eu sei que tem uma extensão chamada Erlang LS, essa que eu vou instalar, confiar no espaço de trabalho e instalar, ele precisa de um servidor, e esse servidor só vai rodar quando eu tiver o Erlang instalado, mas tudo bem, ele já deu o que eu queria inicialmente, que é somente aqui as cores, deixa eu apagar isso aqui, então, como é que funciona isso aqui, então, eu estou criando um módulo fact, com a função fact, na hora que eu tiver o Erlang instalado, para eu chamar essa função, eu vou fazer assim, fact.fact, por exemplo, 10, pronto, lá no shell, comentário em Erlang, como é que é mesmo, é o percento, quando eu tiver lá no shell, no Erlang shell, para chamar, eu vou colocar fact, não ponto, desculpa, estou misturando ele x com Erlang, fact, fact 2, fact 10, aí ele vai calcular o fatorial de 10, então, aqui ele basicamente está dizendo que o fatorial de 0 é 1, e o fatorial de n, isso aqui é uma variável, e a variável tem que começar com letra maiúscula, quando n for maior que 0, e quando n for inteiro, você calcula da seguinte forma, n vezes o fatorial de n menos 1, então, é assim que a gente calcula o fatorial, deixa eu fechar isso aqui, esse é o primeiro exemplo, o segundo exemplo já é com a sequência de Fibonacci, Ah, que legal, aqui ele colocou, eu não tinha visto, ele só fez com esse aqui, aqui o Fibonacci, vamos colocar lá no, adiciona um arquivo mesmo, edit, o processador está lá em cima aqui, se a gente for pesquisar, op, 12.83, isso é a instalação do Erlang, consome muito do processador, aqui, add file, aí o nome do arquivo vai ser, series, .irl, e aqui é o arquivo, e eu faço o update, enquanto isso, olha, ele reclamou agora, Erlang, ATP 23, olha, até que foi rápido, pronto, agora, eu vou fazer assim, a SDF, global, Erlang, aqui eu posso ter global, ou local, eu quase, não sou um programador profissional, faço, quase sempre coloco global, e agora, olha, funcionou, então o Erlang está funcionando, vamos fazer o teste com aquele programa que a gente tinha aqui, cadê o programa, está ali, o fact.erl, então, olha, eu vou chamar de novo o e eu vou fazer c, fact.erl, e eu acho que tem que ser entre aspas, e aí eu coloco assim, fact, dois pontos, fact, 10, opa, não era ponto e vírgula, era ponto, calcular o fatorial de 100, calcular o fatorial de 1000, calcular o fatorial de 10.000, calcular o fatorial de 100.000, agora ele está sofrendo um pouquinho, tudo bem, vou parar, é o suficiente. Pronto, mas o meu objetivo aqui, não é instalar o Elixir, é instalar o Erlang, aqui ele colocou também o global, agora, eu adiciono o plugin do Elixir, aí eu pergunto para ele, quais são os Elixirs que eu tenho, Elixir, 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 ele tem, olha, como eu acabei de instalar o Erlang 24, eu vou instalar esse aqui, sdf, install, Elixir, vou apiar isso aqui, colar, eu acho que vai ser bem rápido, e, eu faço um global, Elixir menos v, vai me dizer qual a versão, 1.13.3, compilado com Erlang OTP 24, e o ix, já tem o LX, então, por exemplo, eu posso definir uma função, fn que recebe x e y, e retorna x vezes y menos 10, defini essa função, vou chamar essa função de f, e vou aplicar essa função f a 10 e 3, quanto é que ele vai calcular? x vezes y, 10 vezes 3 é 30, menos 10, gente, tá correto. Pronto, então era isso que eu queria neste vídeo, agora que eu tô vendo que eu tô escondendo a tela, que droga, mas vamos pular aqui, depois eu vejo se esse vídeo apareceu alguma coisa, mas eu acho que sim, apareceu tudo, quando eu tenho uma janela, quando eu fico aqui no canto, eu tenho que aparecer, de um jeito diferente, por isso que às vezes é melhor usar esse formato aqui, não esse aqui, esse aqui, a tela fica muito pequena, mas enfim, esse era o objetivo, eu vou deixar no link, na descrição, os links que eu utilizei para fazer essa instalação, se você tiver alguma dúvida, é só me perguntar, ah, como é que sai, essa é uma dúvida interessante, você entrou no LX, como é que você sai? Ctrl C, duas vezes, mesma coisa no Erlang, entrou no Erlang, como é que sai? Ctrl C, duas vezes, se bem que aqui ele tá dizendo que é aborto com Ctrl G, não sei também, eu sempre saio com Ctrl C duas vezes, sempre funciona, até a próxima pessoal, escutem o podcast LX em Foco, acompanhem os vídeos aqui no canal, acompanhem os vídeos lá no meu outro canal em inglês, eu tô também com um podcast chamado Hello Erlang, mas infelizmente ele tá numa pausa, por causa da guerra na Ucrânia, porque o meu co-host, ele mora na Ucrânia, ele é ucraniano, e é isso, vou falar aí em algumas conferências, me sigam lá no Twitter, que as novidades que eu, vou falar numa conferência que eu não posso falar ainda qual é o nome, vou falar na Codebeam 2022, tem uma outra que eu não sei se eu vou falar ou não, mas enfim, várias coisas que estão acontecendo, me sigam lá no Twitter, que eu falo tudinho, um grande abraço, e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.